Alô amigos, estamos aqui transmitindo o jogo entre as equipes do Boleiro da Vila Cascavel e o Botafogo aqui da cidade de Aperado, professor Chicão, Boleiro Isai do professor Amaro É o segundo tempo, hoje dia 20, dia 21 de abril do ano de 2018, sábado Uma temperatura agradável para a prática do futebol, principalmente essa garotada que começa cedo aqui aqui na cidade de Aperado E a equipe do Boleiro vai vencendo pelo placar de 2 tempos a 0, a equipe do Botafogo E lembrando que daqui a pouco tem Grupama e Vasquinho, grandes jogos Essa aqui é a Copa Sub-13, promovida pelo desportista Chicão O árbitro do jogo é o Mário Júnior E aí São... São... No ataque a equipe do Botafogo Tentando buscar o seu primeiro gol Defesa Da equipe do Boleiros Muito bom Vem o Boleiros novamente Na sua defesa No ataque a equipe do Boleiros Se safou a defesa do Botafogo Era um ataque fulminante Da equipe do Boleiros Como eu falei ainda pouco A equipe do Boleiros tem uma formação tática melhor Do que joga a equipe do Botafogo Que não consegue se encontrar Também um pouco assim Parece até que a turma está desentrosada Como diz o treinador deles agora aí Parece que a turma está com sono Mas é isso aí Faz parte do futebol Essa garotada que está começando A gente não pode nem chegar ao ponto De exigir nada aqui de ninguém Todo mundo está jogando São os meninos aí Estão se preparando Estão se formando Qual é a exigência que a gente pode fazer? Não, nenhuma Vamos só aplaudir Vamos tentar Reforçar e trabalhar com essa garotada Principalmente essa turma aí O professor Amaro Do Boleiros E o professor Chicão Do Botafogo Trabalhar com essa garotada Sem exigência Deixar que cada um mostre o seu talento Vamos só tentar coordenar Sempre dirigir Administrar o talento de cada um Porque se cada um Nasce e tem o seu talento Sabe o que deve fazer Não é você que vai ensinar ninguém a jogar Você não ensina ninguém Agora você pode orientar o talento Que cada um tem Isso é muito bonito Porque é cada um que vai apresentar Olha o Boleiros aí Agora no ataque aí Lá vem o Boleiros Escanteia para a equipe do Boleiros Vem, vem, vem Ela está marcando gols Em cima de ti, rapaz Poxa, brincadeira Fecha mais, fecha mais, fecha Fecha, não para cá Que eu vi mais Aí, 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 tá bom Tá bom, tá bom Fecha mais, não, fecha mais Chega, fecha mais Mas por pouco aí o José não fazia um gol, viu Olha aí agora Recuperação do ataque da equipe do Botafogo Pô, ninguém Pegou a bola dentro da linha, né Peguei não Seu pé bateu aí dentro Não, o pé Mas não bateu a bola Não, mas aí foi colgadão Não, mas não pode Olha os boleiros aí no ataque O boleiro está infernizando aí a defesa do Botafogo Vai se o José joga Agora ele já estava batido Fica um sócio Fica um sócio E o Botafogo Continua a existência do terceiro gol Vamos lá, saiu do Renan Jogou certo, não jogou? Ficou certinho A Renan aí fez aí o terceiro gol para a equipe dos boleiros Ei, cabecinha Quem estava matando o time? Tchau, Silviro Até a próxima Ficou certinho Obrigado.